Estela Bianca, Estela Bianca, quer dizer estrela branca em português, em português, porque é uma florzinha que nasce nos altos, que nasce numa região de montanhas, e quando alguém anda de verdade, era a maior prova de amor que poderia se dar. A pessoa pedia, me traz uma Ederbás, ou me traz uma Estela Pina, e o rapaz tinha que subir naquelas montanhas, no lugar mais difícil colher a flor e trazer para a pessoa amada. Também, quando a pessoa queria se livrar da outra, também, me traz uma flor, daí ia morrer, porque caía de lado em cima, se livrava também, era um cara chato, não queria namorar. Mas, não, via de negra era uma prova de amor, hoje em dia tem de plástico, tem para comprar de estufa, então já não dá mais para ter essa prova de amor, mas nós utilizamos o nome Estela Pina, que passamos para o português, estrela branca, e batizamos o nosso grupo, porque realmente é uma flor difícil. A cultura no Brasil, conta com muitos obstáculos para acontecer, e é por isso que quem é artista no Brasil, já é um grande vitorioso, porque na Europa, se vê alguém andando com violão, assim nas costas, falava de abaindo um artista. Aqui, quando vê alguém com violão nas costas, fala, onde é vagabundo, não dá, por que não dá com uma inchada, trabalhando, não dá, então essa conotação de artista, ainda não é valorizado aqui no Brasil. Mas, a gente é insistente, continua fazendo arte, fazendo, levando a música a todos os cantos do Brasil e do mundo. Ano passado, estivemos em quatro países, Suíça, Áustria, Alemanha e Itália, levando esse Ítalo brasileiro, essa mistura, levamos também canças aqui, do norte, lá do nordeste, do centro-oeste, do Rio Grande do Sul, de toda parte do Brasil, para mostrar, lá na Alemanha, lá na Alemanha, na Itália e nos outros países, como que é a cultura do nosso país misturada com o europeu. Não podemos nunca negar que somos descendentes de italiano e também nunca podemos negar que somos, legitimamente, brasileiros. Vamos lá, uma música que tem mais de 700 anos, uma música muito antiga, de São Cipriano, São Cipriano. E essa música diz, Ele veio das estrelas. Quem será o menino que vem em dezembro das estrelas, que desceu das estrelas? O menino Jesus, que faz-nos lembrar que, mesmo Deus se fez criança, se fez humano, para nos tornar um pouco mais divinos. O menino Jesus, que faz-nos lembrar a! A pena guys funktioniert isso aí? O menino Jesus, que faz-nos lembrar a... Amém. 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 Amém.